Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo dos ossos do membro inferior. Já estudamos o osso do quadril, já estudamos o osso do fêmur. Hoje iremos estudar a tíbia e também a fíbula, que são os dois ossos que compõem a perna. Vamos começar aqui primeiro pela tíbia direita, tem bastante acidentes para estudarmos hoje. Temos aqui a tuberosidade da tíbia, o cônjulo medial da tíbia, o cônjulo lateral da tíbia. Temos aqui mais acima a superfície articular superior, a superfície articular superior vista lateral. A iminência intercondilar, temos aqui a linha oblíqua, temos aqui o cônjulo medial da tíbia. Temos aqui a linha soleal coplitea, temos aqui o forame nutritivo. Temos aqui a superfície lateral, a borda anterior da tíbia, a superfície média. Temos aqui a borda média, temos aqui a superfície posterior. Temos aqui a borda interóssia, temos aqui o suco maleolar, aqui o maleolo medial. Vamos um pouquinho para a parte inferior aqui da tíbia. Temos aqui a superfície articular inferior, a faceta articular média do maleolo. Vamos dar uma giradinha. Temos aqui o entalhe fibular. E esses acidentes formam o osso da tíbia. Agora vamos para o osso da fíbula, que são os dois ossos que compõem a perna. Temos aqui a fíbula direita, com menos acidentes que a tíbia, é claro. Temos aqui o pescoço da fíbula. Aqui a faceta articular para a tíbia. Temos aqui o ápice da fíbula. A cabeça da fíbula. Temos aqui a superfície lateral. Aqui a superfície posterior. E aqui a superfície média. Temos aqui a borda anterior da fíbula. Temos aqui a superfície média. A crista média. E a borda posterior. Temos aqui a fossa do maleolo. Aqui a fóvea maleolar lateral. E aqui o maleolo lateral. E esses dois ossos são os ossos que formam a perna. Por hoje é só pessoal. Na próxima aula estudaremos os ossos da patela. Muito obrigado e até a próxima.